Mas tem que falar com vocês. Por experiência, todo ano eu acompanho um grupo enorme de alunos que eu vejo aplicando, que eu acompanho e aí vou vendo os resultados. Nota do SAT tem feito diferença, tá, gente? Então, aquela conversa de que SAT é opcional, tá, tecnicamente é opcional, mas faz diferença na sua aplicação. Então, é uma prova que vale a pena você investir o tempo e o dinheiro pra fazer.